Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É, pessoal, eu sempre digo, é isso mesmo. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, a gente conhece aqui quem faz isso acontecer. Antes de iniciar, eu quero sempre lembrar a vocês que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos em 89,5 FM, a rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e, como de costume, Roberto Eduardo Olamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia? Muito bem, eu estou ótimo. Você está bem? Tá tudo tranquilo? Eu estou ótimo. Tá ótimo? Eu não sei, bicho, eu estou com um... Eu estou sossegado. Mas nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Nós estamos aqui hoje com uma presença muito bacana, lá de novo, de Minas Gerais, que tem mais escolas, tem mais municípios, né? A Escola de Carvalhotos. Ele é o coordenador da Escola do Legislativo de Carvalhotos, é o Sandro Silva dos Santos. Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Olá, Humberto. Olá, Lamari. É um prazer estar aqui para bater um papo sobre educação legislativa e eu espero que seja um momento bem gostoso. Vamos lá. Ah, você não tem a dúvida, Sandro. Tem mineiro, tem pão de queijo, velho. Tem pão de queijo, tem café. Tem café, tem papo, prosa boa, vamos que vamos. Sandro, quem ouve a gente sabe que a pauta, a elaboração das perguntas, vai sempre numa direção relativamente parecida, porque eu acho que é essa diversidade de histórias orientadas por algumas questões comuns que nos leva a perceber a importância desse movimento da ABEL, né? Da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Então eu queria, acho que seria importante começar, Sandro, você contando um pouco pra gente rapidamente aí a história da Escola do Legislativo de Carvalhotos, mas aproveita na sua história e conta um pouco de Carvalhotos, quer dizer, onde fica Carvalhotos, a população, enfim, quer dizer, onde em Minas Carvalhotos está, que é sempre legal essa diversidade geográfica também. Então vamos lá. Carvalhotos, a Escola do Legislativo de Carvalhotos, ela está no sul de Minas Gerais. Carvalhotos é uma cidade que tem 3.300 habitantes. Um dado engraçado, no censo de 2000 e, no último censo, para o censo anterior, que foi de 2010, nós não crescemos nenhum habitante. É uma cidade muito pequena, é uma cidade agrícola e o principal comódio, o principal produto agrícola é o café. A escola surgiu em 2013, praticamente com uma visita de vereadores até a cidade de Pouso Alegre. Eles foram buscar um projeto, ficaram sabendo que Pouso Alegre, que a escola é buscar um projeto específico Câmara Mirim. Foi aprovado, mas aí ficou seis meses parado. E aquela história, a gente não sabe nem, quando fala escola do Legislativo, a gente pensa o que é. A gente começou a fazer sem saber o que estamos fazendo. É lógico, tem ali uma assessoria, uma ajuda, mas a gente fala, será que a gente está no caminho certo? E em 2013, houve a regionalização do Parlamento Jovem de Minas, que era feito só em algumas cidades. Começou a ser feito em 27 cidades em 2014. E em polos. E o polo sul de Minas era de responsabilidade da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Foi aí que a gente teve o nosso primeiro contato com a educação da cidade da Aní. Que legal, hein? Olá, Mari. Movimento Madu Macedo, não é, Lamari? Exatamente. E essa região, o sul de Minas, tem escolas fantásticas. Então, o pessoal ali se apoia muito, é aquela... A Madu, evidentemente, tem aí uma participação muito grande e é um referencial para todo mundo, né? E, assim, as escolas têm um nível muito bom. Eu acredito... E essa pergunta aí que eu vou fazer do Sandro é o seguinte. Sandro, qual que é o carro-chefe aí? Qual que é a atividade que vocês têm trabalhado muito? É a questão do vereador Menin mesmo e tem outras atividades? O vereador Menin nunca funcionou. Ele não aconteceu. É, ele não saiu do papel. Sincerão! Mas ele deu a abertura para que a gente conhecesse outros projetos. Câmara de Cidade Pequena, falar de educação para a cidadania, abordar temas que, para muitos, é visto... Que não é visto com bons olhos, que é visto como um partidário, como... E, na verdade, é uma questão progressista, uma questão de direito humano. A gente tinha muito medo de fazer muitos projetos. Começou com o Parlamento Jovem, por quê? Que é referenciado, vem de uma outra instituição. Outras cidades têm. Então, a gente começou... Nossa, lá tem, então aqui tem. Beleza. Então, a gente foi fazendo com muita calma. Porque nem a gente mesmo sabia o que nós íamos trabalhar. Então, quando... O nosso carro-chefe é o Parlamento Jovem, que é o nosso projeto Coração. É o nosso maior produto, porque nós temos ele há 10 anos. Junto com o Parlamento. Por que ele é o nosso maior? Porque ele é rede. Através da rede, você conhece uma Câmara Municipal que tem uma escola. Você conhece outra Câmara Municipal que tem outra escola. Ele deu uma abertura para que o Poder Legislativo de Carvalhoffos pudesse conhecer, por exemplo, transmissões de sessões ao vivo. Mas não existia isso aqui. A gente foi conhecer lá em Maria da Fé, a Cássia, um modelo parecido, do tamanho que a gente podia fazer aqui. Quatro funcionários no Poder Legislativo que nós temos. como vamos transmitir, como vamos fazer de qualidade. Nós entramos em contato com a Cássia e a Cássia falou aqui e a gente faz assim também, modelo mais simples, começando com webcam. Quatro webcams, assim, bem aquela webcam que a gente tinha. E foi uma revolução, porque muita gente começou a assistir. Ainda mais em cidade pequena, quando se fala de política de cidade. Você já imagina, todo mundo já é mais enraizada, já tem mais rixa. Então, foi muito positivo. A gente conheceu a Câmara Itinerante através do Parlamento Jófico, que também foi projeto de rede. Então, fora outros formatos, e trabalhar em rede é muito gostoso. Porque você não está sozinho, você troca experiências. Às vezes, você vê projeto acontecendo em uma cidade. Nossa, sabe o que dá para fazer aqui? Então, o Parlamento Jófico, respondendo a vocês, é o nosso maior projeto. Por isso, porque ele nos abriu os olhos, não só para a educação, para a cidadania, mas para outras novidades de tecnologia, comunicação dentro do Poder Legislativo. Muito, muito legal. Sandro, deixa eu aproveitar esses dados que você passou e essa estratégia do... Olha, estão fazendo ali, vamos fazer aqui, é genial, né? Porque isso resolve. É verdade isso, né? As pessoas se tornam, ficam mais seguras, inclusive, mais convencidas. Ah, eles fazem lá? Que legal. Não, então acho que dá para fazer aqui. É uma belíssima de uma boa estratégia. Mas, Sandro, aí a gente fala de Parlamento Jófico, a gente está falando de juventude, de envolvimento, normalmente de estudantes, no projeto, etc. E você nos falou aí de uma população de um pouco mais de 3 mil habitantes, ou de menos de 4 mil habitantes. A gente olha para Carvalhópolis, a gente está falando de quantas escolas, e o quanto que todas estas escolas, que eu imagino, obviamente, que não sejam muitas, por razões óbvias, é uma população pequena, como elas reagem a esse chamamento, a essa chegada de vocês, a essa aproximação. Quão mais fácil, quão mais difícil é lidar com esse volume de escolas e de alunos que vocês têm? É fácil porque é apenas uma escola. Uma escola? Que legal. Uma escola? Interessante. Uma escola de ensino médio, que é estadual, e a de ensino fundamental 1 e 2. Não, temos três escolas. A escola de ensino infantil, a escola de ensino fundamental 1 e 2, e a escola de ensino médio que é do Estado. São apenas 150 alunos aqui no município, na escola do Estado, porque nós temos a cidade de Machado, que é uma cidade polo, instituto federal. Então, boa parte dos alunos do nono ano vão estudar em Machado. São alunos que ainda a gente não atinge nas capacitações do Parlamento Jovem por causa do horário que é integral dentro do Instituto Federal. Mas o que já acontece? É tranquilo. A comunicação com a escola é tão bacana que a gente já participa das reuniões pedagógicas. Isso porque temos 10 anos. Lá atrás, a gente tinha muito medo, porque cada ano o Parlamento fala de um tema. E os temas, às vezes, não refletem a realidade de Carvalhópolis, porque nós estamos falando de 3.300 habitantes. Mas o bacana é isso, porque às vezes a gente tem que discutir tema, Humberto, que a gente diz mobilidade urbana. A gente já discutiu no Parlamento Jovem. Muito bom. O que nós vamos falar? É para ter um problema de trânsito. Nós estamos discutindo como ter um problema, por exemplo, de trânsito na cidade. E aí a gente falou como nós vamos fazer esse processo. E, geralmente, na cidade mineira, você sabe que eu não morro, né? Elas são totalmente acidentadas. A nossa não foge a regra. A gente fala, gente, como nós vamos falar de mobilidade urbana? Vai ter que destruir essas casas para construir calçados maiores? Porque não tem o que fazer. É muito pequeno. Cresce muito devagar. O negócio eu falei. Mas deu certo. A gente reconstruiu as situações. A gente falou de uma maneira voltada à empatia. Porque a gente precisa... Isso que é bom no Parlamento Jovem. Porque levanta temáticas que aqui nunca saberíamos. Que os nossos adolescentes nunca conheceriam. E quando eles estão em contato com pessoas de outras realidades. Então, eles veem. Ah, não tem aqui, mas tem ali. Então, a necessidade de eu estar discutindo aqui não é só sobre a minha realidade. É sobre a realidade. e tudo mais. Então, eu acho que é isso que é o bacana. A gente está falando sobre... Nós temos um outro projeto que também está tocando na ferida. É o mais difícil que a gente está fazendo esse ano. E a gente está aproveitando o Abel Digital para poder expandir. Que é o... Chama aí que move, que é o nosso projeto sobre equidade. Eu vi que vocês estão participando. A gente está aproveitando, Lava Mari, para falar tudo que a gente tem medo de falar. Porque nós estamos falando de diversidade. Nós estamos falando de comunidade LGBTQIA+. Nós estamos falando de racismo. Nós estamos falando de machismo. Nós estamos falando de desigualdades sociais. Então, a gente toca muito... É muitas vertentes que tocam nas feridas de uma sociedade que é pequena, é uma cidade agrícola. A gente não tem uma sociedade muito diversificada. Por isso, a gente não conhece e, às vezes, até tem preconceito da realidade de outras cidades. Quando você vai a São Paulo, por exemplo, que é para mim a cidade cosmopolita, que reflete toda a diversidade brasileira, ali você consegue enxergar todas as nuances de um país. Belo Horizonte, cidades maiores, você consegue ver, mas todo mundo consegue ir para ver a realidade. Será que a gente precisa ir até o lugar ou para saber o que... Para entender o que lá tem, aqui não tem, ou aqui não tem, lá tem? Entende? Eu falo que equidade hoje é um dos nossos maiores projetos. O Parlamento Jovem é o maior, assim, é o nosso carro-chefe, mas o maior projeto hoje nosso em execução, que é um projeto da casa, é o Equimove, né? Equidade é o que nos move. Tem parceria com o Instituto Federal de Machado. E aí que eu falo da rede. Nós aprendemos a ser rede com o Parlamento Jovem e, quando criamos projetos, a gente acaba fazendo em rede também. Quem sabe que é muito melhor. O Equimove, ele tem. Por que eu falo que ele é um sucesso para o nosso município? Porque ele tem parceria com o Comitê Municipal de Equidade, que convidou a escola do Legislativo para fazer parte. Então, eles nos endossam, eles nos protegem, de falar de temas, por exemplo, que são necessários. Por exemplo, a gente tem que falar o que ninguém quer falar na escola. Sexualidade. Ninguém quer falar sobre sexualidade na escola. A Escola do Estado ligou para a gente pedindo ajuda para que a gente formulasse uma palestra sobre bullying, homofobia e sexualidade na escola. E a gente já fez assim, meu, como vamos fazer isso? Lá está difícil para eles que já têm um contato com a educação regular, né? E aí, o que a gente pensou? foi até o Comitê de Equidade através do Equimov e a saúde vai junto com a gente até a escola. Então, nós temos ali a parceria da Assistência Social, da Secretaria de Saúde e de um bloco de pessoas, o do Instituto Federal, juntos em um projeto só. Então, a rede fortalece e instrumentaliza as nossas ações. Então, eu gosto muito disso que eu aprendi no Parlamento Jovem. Eu falei de dois projetos, vocês me perguntaram de um. eu já emendei o outro. Não, pode ficar à vontade, é para falar mesmo. Olá, Mara, eu me emociono com esses relatos, cara, porque mostra, primeiro, a força da Abel e dessa rede de escolas legislativas em realidades, em temáticas, por vezes que a gente não faz a conta do que a gente consegue produzir enquanto grupo. e o grupo aqui entendido, todo mundo horizontalmente com o mesmo peso. Não importa se é a cidade de 3 mil ou se é a cidade de 12 milhões, eu acho que tão importante quanto o Sandro dizer que surfa uma onda que aproveita uma oportunidade para levar temáticas que talvez sozinho ele não conseguiria com base numa rede mais ampla, também nos ensina muito dois elementos que o Sandro colocou aqui que eu acho que são de suma importância que é primeiro reconhecer a realidade das diversidades das cidades. Quando a gente fala de uma cidade em que mobilidade urbana não é um problema porque é uma cidade de 3 mil e poucos habitantes, não é para a gente olhar e dizer muito ao contrário é para a gente dizer puxa vida, cara. Há vida nessa diversidade toda, há lógicas distintas de complexidades urbanas, rurais, locais, etc. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o quanto que efetivamente a gente ganha ouvindo isso e o quanto o Sandro na escola dele adiciona na vida dessas pessoas quando coloca essas pessoas de outras redes para elas perceberem outras realidades porque muitas dessas pessoas de Carvalhópolis e de tantas outras cidades do Brasil saem dessas cidades e vão viver outras realidades. Às vezes por opção, às vezes por falta de opção e a gente não está aqui para discutir se tem opção ou não tem opção mas a gente está aqui para dizer do quanto que é legal preparar essas pessoas para um olhar mais amplo para o mundo e Machado tem café bom ele já tomou café de Machado? Não, não também. Não é no Machado é de Machado. No Machado a única coisa que você pode arrumar é perder um pedaço do dedo. Você quer uma forma diferente de... Mas você sabe que a gente fala na cidade vizinha Machado a gente fala assim vamos lá no Machado. É, mas é que nem no Goiás. É um jeito, é um jeito. E você sabe que em Franca é na Franca, né? Na Franca? É, vamos na Franca. Na Franca do Imperador. E você sabe que desse tema só voltando ali na questão que você falou acho que uma coisa que também me chama atenção e também é emocionante é o seguinte a base nacional comum curricular chamada de PNCC ela prevê no currículo que se discuta nacionalmente esses temas de diversidade que você disse. E a dificuldade de discutir esses temas é aqui em São Paulo em qualquer cidade do interior do Brasil seja ela de 50, 10, 20 ou 3 mil habitantes ou até menos do que isso. É uma dificuldade muito grande. E uma escola procurar a escola do legislativo para ajudar nesse processo é muito significativo é muito interessante e eu tenho tido relatos que não são incomuns ou seja isso tem se tornado cada vez mais frequente que a educação regular procurando as escolas do legislativo principalmente nesses temas vamos dizer assim mais espinhosos que se tem que discutir eu acredito muito porque as escolas do legislativo elas têm pessoas que são ligadas à política ao mundo político que tem essa vivência do poder legislativo e tem aí talvez vou dizer assim um traquejo melhor até para conseguir levar esses temas que são extremamente importantes de uma forma mais leve de uma forma que seja compreensível para todos então acho que talvez seja essa é lógico isso depende mais de um aprofundamento mas é que tem sido muito comum eu ouvir relatos da educação formal procurar as escolas para discutir esses temas então isso é muito bacana muito interessante e a gente eu acredito que a gente assim 10 anos a gente precisou muito procurar parcerias a gente não tinha parceria de instituição federal ainda universitária que é muito importante para as pesquisas e dos últimos 3 anos para cá a gente tem sido procurado então a gente mostra que o trabalho de formiguinha devagar porque tem que ser devagar não adianta você falar que uma cidade de 3 mil habitantes você vai querer colocar projetos fora da realidade e com valores que não dá isso tem que ter uma história então há 10 anos atrás nossa a gente só tinha o parlamento jovem bem devagarinho bem tranquilo hoje a gente já tem uma 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 sustentação para ampliar ainda mesmo assim devagar porque nós somos uma câmara de quatro funcionários tem voluntariado tanto é que esse trabalho de rede digital que a gente tem feito é voluntariado a gente não tem ninguém que faça eu consigo fazer trabalho com edição de vídeo mas core essa parte gráfica é serviço voluntário para a escola então é ir devagar também é um processo muito interessante porque não dá para querer tudo ao mesmo tempo ou querer imaginar que dá para a gente aprender eu acho que rede é para isso eu acho que eu amo ver eu sigo várias escolas do Legislativo no intuito de ver o que tem lá o que dá para ser adaptado para ficar o que eu posso fazer de diferente porque é isso eu tenho uma professora de português que falava assim tudo já foi dito então não adianta achar que você vai ser inovador que tudo já foi dito e eu nunca entendia onde ela arrumava isso então a gente quando vai buscar na rede a gente vai procurar ideias para criar novas ideias e no sentido de falar sobre essa questão da diversidade da parceria eu falo que foi tão importante fazer essas parcerias porque isso engrandece a escola do Legislativo porque sem parceria você não consegue fazer escola sem a parceria da educação da saúde e quando você tem todas elas juntas com você e com a escola você tem uma certa credibilidade Sandro eu queria te dizer tudo isso que vocês fazem aí como é que é essa equipe como é que é essa estrutura da escola eu equipe como é que funciona aí não existe funcionário na escola é uma escola que tem uma facilidade porque você por exemplo eu sou o diretor geral tem a contabilidade que ajuda como assessoria da escola eu ajudo como coordenação da escola a gente sempre tem monitoria nos projetos esse ano é o Vitor que faz a monitoria voluntária graças a Deus é o que dá esse esse visual das nossas ações é um serviço voluntário eu sei fazer também mas eu não sei fazer muito bem a parte gráfica que dá aquela que dá de um certo profissionalismo ali então a gente vai construindo mesmo com parceria porque senão não faz e a gente também não precisa ter nesses primeiros anos servidores exclusivos até porque eu não sei se vocês conhecem esses que andam câmaras pequenas não tem como você ter muitos funcionários porque você vai ter muitos funcionários exato não é uma realidade porque às vezes sim aperta quando junta escola junta processo legislativo mas não é todo dia nem é toda hora então é naquilo é um momento ou outro a equipe é isso é de coração a gente fala que a escola do legislativo de Carvalho é feita de forma voluntária muito legal muito legal o Sandro deixa eu aproveitar essa questão do Lamar e te colocar mais um ponto uma coisa é pessoas envolvidas acreditando no propósito eu acho que escola do parlamento é um baita estímulo para o servidor público principalmente do legislativo de carreira acho que dá propósito para o trabalho da pessoa dá um sentido social para o trabalho dessa pessoa nós somos uma sociedade que tem dificuldade de dar extremo valor para a política então às vezes o servidor de carreira do legislativo sente que está fazendo um trabalho menor um trabalho que é burocrático e é chato e é político e é ruim e não é nada disso a burocracia é fundamental e o trabalho político é a essência da democracia mas eu acho que valoriza ainda mais esse servidor agora tem um ditado que diz que já muito ajuda quem não atrapalha os vereadores aí de Carvalho os nove nove vereadores tenho certeza disso porque a lei a lei determina assim os nove tendem a não atrapalhar tendem a ajudar e aí contribuir valorizar legitimar etc ou por vezes dá uns arranca-raba uns estressinhos aí a gente nunca teve assim estress a gente já teve planejamentos lá no início né ah o planejamento jovem gasta quanto a não sei o que gasta quanto mas é são questões de consolidamento eu acho a escola tem apoio de todas as legislaturas nós estamos na terceira legislatura com a escola do legislativo mas eu acredito que é pelo formato como fizemos na escola não tem um nome ela não tem um presidente não dá pra ser feito em qualquer lugar eu acho que cada todas as casas legislativas tem suas peculiaridades suas nuances começa pelo tamanho da cidade pelo cada cidade tem sua história então assim pra nós a gente preferiu não ter uma escola com nome ela é a escola do legislativo da câmara de Carvalhópolis ou a escola do legislativo de Carvalhópolis todos os vereadores participam das qualificações dos treinamentos ou de uma coisa ou outra eles sempre estão envolvidos de certa forma ou convidados a estar nunca ficou o que eu vejo muitas escolas às vezes enfrentam muitos problemas quando existe pelos ciúmes pelos ciúmes de quando alguém está na liderança e o outro não está então isso e vendo isso em algumas realidades a gente tirou essa liderança é uma escola de todos eu estou aqui hoje mas pode ser outra pessoa amanhã a gente institucionalizou a escola do legislativo então ela não é de um vereador ela não é do Sandro ela é da casa isso que facilitou muito então a gente entra com essa filosofia agora por exemplo eu já sei quem foi eleito todas as postagens que a gente tem feito pro Abel Digital eu já estou marcando todos que eu sei que foram eleitos pra eles já terem conhecimento do que eles estão quando eles chegarem no dia 1º de janeiro o que eles vão ter pra administrar uma casa legislativa que tem uma escola de legislativo muito legal muito legal Lamar e cada um de um jeito isso é legal também o Sandro o Sandro traz elementos essenciais na fala dele né cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dono de ser capaz de ser feliz seu Lamar e é por isso que eu você está num barco vocês estão num barco Lamar Lamar eu estou no meu iate é que vocês já estão balanças assim balanças pra quem está nos assistindo eu estou no marcado eu estou num hotel em Curitiba e o wi-fi lá na mesa de trabalho baixa o sinal então eu estou perto da porta e estou com o notebook no colo pra você parar você não correu isso de ter que tomar um dramim eu vou te pedir uma coisinha só me dá aquele abraço da semana Lamar pra gente fechar o programa antes de vocês dêem um eu vou mandar um abraço para o Humberto acho que deu uma congelada mas ele voltou o barco para o mas eu vou mandar o meu abraço virtual aqui hoje com o Aderson e para o Nilson que são diretores da Abel acabei de fazer uma reunião com eles eu falei vou mandar um abraço pra vocês é Aderson 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 achei que era Aderson 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 como se tivesse um acento boa boa é o que cuida do cascário o Aderson estou falando de Curitiba São Paulo é está chovendo começou mas vai chover aqui chove 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 muito chove todo dia manda o seu abraço Sandrão oi manda o seu abraço virtual para nós meu abraço virtual hoje vai ser para uma pessoa muito querida é a Amadur vocês falaram eu adoro Amadur é uma amiga pessoal eu espero que ela assista porque eu tenho muito orgulho de ter crescido ali porque foi ali que eu aprendi essa rede e ali que eu aprendi que o conhecimento a gente não é nosso a gente não pode reter hoje eu aprendi uma coisa aqui alguém me liga eu passo e ela foi sempre assim e a gente veio nessa filosofia então a gente aprende e não tem medo não tem medo isso aqui é meu isso aqui é da minha não ela sempre deixou isso muito no nosso coração ser rede levar o conhecimento não só para si mas para todos porque ela mesmo disse conhecimento não adianta de nada muito bom muito legal Humberto meu abraço dessa semana meu abraço dessa semana vai para o nosso querido Alexandro Santos na cinema trabalha lá no Ministério de Educação já foi presidente do Parlamento de São Paulo vou deixar um abraço aqui para o Alex estou com saudade de sentar com ele para tomar um café e bater papo pessoal com apoio da Abel do Movimento Voto Consciente trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil Lamari beijo querido até semana que vem beijo tchau me liga eu fiquei meio tonto aqui agora Humberto Balançante um beijo abraço Sandro obrigado pela sua entrevista foi muito bacana você viu como passou muito rápido obrigado foi rapidão eu também queria agradecer vocês pela oportunidade eu acho que a gente sempre cresce junto vocês falaram do apelido da cidade Carvalhop é muito grande Carvalhop toda vez que a gente vai falar as pessoas elas falam o que que é é engasso e só que é porque o nome vem derivado de Carvalho porque foi fundado pela família Carvalho e a gente chama de Escarvalho muito bom vocês falaram Escarvalho Escarvalho cuidado hein Carvalho menino Escarvalho Escarvalho muito bom muito bom sensacional até a próxima tchau tchau